Persiana na cozinha. Qual modelo escolher? Separamos duas persianas para você decorar e também deixar a sua cozinha mais aconchegante. Olha só esse ambiente. Essa cozinha que escolhemos, ela é clean e ao mesmo tempo esbanja a modernidade. Observe que temos uma janela com medidas um pouco diferente das convencionais. Ela permite que a luz externa seja aproveitada e, claro, nos proporciona uma linda vista enquanto estamos preparando nossas refeições. A primeira persiana que trouxemos para esse espaço é a horizontal de alumínio 25mm. Olha como ela fica linda nesse ambiente. Escolhemos esse modelo porque as lâminas mais finas trazem mais delicadeza para o espaço. Eu, particularmente, amo esse tipo de persiana em ambientes como esse. É fácil para limpar, nos permite direcionar a entrada de luz e faz uma decoração muito charmosa. O acionamento da persiana horizontal de 25mm é feito por cordinhas e as lâminas podem ser controladas por essa haste. Mas, se você quer personalidade, a versão 50mm do mesmo modelo é ideal para você. Olha como as lâminas são mais largas e realçam a decoração do espaço de um jeito completamente diferente do modelo que mostramos anteriormente. O que eu mais gosto nesse modelo é a praticidade para limpar. Isso porque ela possui menos lâminas, facilitando a limpeza. Um detalhe muito importante que vale a pena ser dito aqui. As lâminas são controladas por cordinhas. Olha só, aqui nesse modelo temos dois comandos, todos por cordinhas. Uma controla a abertura e a outra ajuda a posicionar as lâminas. E aí, me conta aqui nos comentários quais dessas persianas você mais gostou. Se você quiser saber mais sobre elas, venha visitar o nosso site e confira os preços incríveis para esse modelo.